O ano é 1954. Recém-casado, José Marcial deixa a Galícia, na Espanha, com a esposa Lourdes e, assim como milhares de imigrantes, chegou ao Brasil com o sonho de uma vida melhor. Filho de camponeses, traz nas mãos a habilidade profissional de um barbeiro charmoso e talentoso. Cheio de energia, logo se estabeleceu em São Paulo e começou a trabalhar na Rua Augusta, no auge do seu glamour. Alguns anos depois, empreendeu em sua própria barbearia no Brás e explodia de indústrias e hospedarias de imigrantes. Vieram três lindas filhas e cada corte de cabelo, cada barba bem trabalhada, dedicou ao financiamento dos estudos no melhor colégio que pode. Vieram os genros e os netos. Preparou cada cabelo e barba para os dias mais importantes. Aposentou-se, vendeu a barbearia e retornou à terra natal. Mas não conseguiu abandonar o pente e a navalha. Legenda Adriana Zanotto